Pimbi, coi! Eu ganhei dinheiro Botei botar dinheiro pra correr justo Botou o que? Pra ganhar mais Botou dinheiro pra correr o que? Pra correr justo Pra ganhar mais Ganhar mais dinheiro Ganhou mais? Quanto? Olha, fazendo aplicações No banco Diga, fazendo aplicações Ei, venha dar algum beijinho Beijo, boa noite Que Deus abençoe muito a sua vida Tá? Chega A mãe a gente tá aqui pra dar risada novamente Vem cá Tudinha, você é o Luca Ah, você é o Luca Diz que menino feio Quebra a cabeça dela Aqui, olha Quem é esse, mamãe? No meio da gente Você É o Luca Nenhum dos dois, mamãe O que esse homem tá fazendo aí? Olha Das sete Tô aqui, olha Você e o Luca O Pinto, você quer o Lucas E a vó dele Mamãe que não dá a ver Quem é esse homem Que tá no meio do negócio, mamãe? Não, o Lucas É você Sou eu, mamãe Esse homem? Esse aqui? Ah, mas eu tô sendo louco É porque eu tô tentando entender Quem é esse homem aí no meio da gente Não, deixa aí Eu não vou deixar Mas eu tô fazendo um trisal nas fotos Olha Ela botou a gente no azulejo Não, deixa aí Amanhã eu vou apregar